Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje e eu tô aqui a gente pra trazer pra vocês o trailer de gameplay aí do Madden 2024, Madden 24 aí que tá pra sair, e parece ter bastante novidades aí pra gameplay do Madden, cara. O Madden que é um jogo muito consistente, eu diria assim, né, é diferente que a gente tem, por exemplo, o FIFA, que tem um concorrente, né, o FIFA e o PES são concorrentes, tá, aqui no mundo do futebol não americano, né, já o Madden não, né, o Madden é um jogo que é só ele e dane-se, você não tem outra opção, você vai ter que jogar o Madden, queira você ou queira não. E assim, no geral, eu sei que a galera que joga mais, que é mais fanática no Madden, assim, né, que joga mais profundamente, tem várias críticas a fazer, afinal de contas é um jogo da EA, é óbvio que você vai ter várias críticas, mas eu acho que no geral, a gameplay dele no geral, ela é muito boa, ela é muito sólida, eu acho que essa é uma diferença grande que tem pro FIFA, né, o FIFA a gente tem muita reclamação a fazer da gameplay, já o Madden não, né, o Madden é um jogo que é a gameplay, óbvio que, como eu falei, se você for um pouco mais aprofundado, você vai ter bastante coisa pra reclamar, mas, eu creio que pra, no geral, assim, você não vai ter tanta coisa assim, é uma gameplay um pouco mais sólida do que a própria gameplay do FIFA, beleza? E ele tá vindo aí com várias novidades, sempre vem, né, a gente sabe que sempre vem novidades aí, tem novidades em, é, em 3D artificial do quarterback, animações mais fluidas, eles tão mostrando o novo sistema de bloqueio, né, que é uma parte muito importante do jogo de futebol americano, eles tem também ali o novo, é, é, Ball Carrier Pet Fighting, esse é um pouco difícil de explicar, mas é o cara que tá carregando a bola, sabe, o cara que tá conseguindo pegar a bola e ir pra frente, ele consegue encontrar o caminho dele melhor, ele vai, né, perceber mais ou menos onde tá o adversário, onde tá o espaço vazio, ele vai conseguir se mexer de uma forma melhor, né, cara, então é tudo isso pra ajudar você a fazer suas jogadas maravilindas ali, ah, dentro do Madden aí no futebol americano, né, e ele sempre tem gráficos muito bonitos, os gráficos do Madden, eu acho que são melhores até que os do FIFA, cara, é muito da hora, é realmente muito bem feito, as animações são muito boas, é, os estádios são muito bonitos, é tudo com uma, a, a, uma ambientação muito legal, né, você realmente sente que você tá ali vendo uma transmissão na TV aí de futebol americano, né, cara, é muito da hora, é, e é basicamente isso, tá, a gente tem aí várias novidades, eu vou dizer uma coisa, tá, teve um jogo que saiu na época do Sega Saturn, eu acho que era, que era um jogo que é NFL Blitz, se eu não me engano o nome dele, que ele pegava como se fosse um jogo normal de futebol americano, só que você tinha meio que superpoderes, assim, você podia, sabe, sair correndo muito rápido, pular muito alto, tinha explosão, você jogava bola, bola, tá, causava um impacto gigante, tinha porrada mais livre, assim, não tinha tanta falta, tal, então é um jogo muito divertido, e seria uma coisa muito legal se eles adicionassem, não era da, da EA, tá, galera, de outra empresa, mas seria muito legal adicionar um modo assim dentro do próprio Madden, né, igual a gente tem no FIFA, a gente tem o modo volta, né, seria da hora a gente ter esse modo meio de street, que é, a gente pudesse jogar no Madden, assim, com as regras um pouco mais soltas, eu sei que tem como você desligar falta, tal, né, igual a gente tem no FIFA, mas, é, um modo mais maluco, assim, eu acho que faria muito bem ao Madden, porque, por exemplo, pra mim, que sou um jogador casual, não, né, eu sei as regras do futebol americano, assim, por cima, e já joguei alguns Maddens da vida aí, mas, é, não me empolga, assim, jogar uma campanha, jogar, sabe, um modo carreira, assim, é, me empolga mais jogar uma partida ou outra, se tivesse um modo mais divertido, assim, mais maluco, talvez eu até jogasse mais do que eu jogo hoje em dia, mas é isso aí, esse é o Madden 24, quero saber de vocês agora, você joga Madden aqui no Brasil? Não é muito popular, né, a gente gosta de futebol com os pés, futebol de verdade, né, não futebol americano com uma bola que não é uma bola, né, é um ovo, mas, é, eu quero saber de vocês, você gosta ou não gosta, eu acho um esporte legal, é, divertido pra caramba, e, mas, sei lá, futebol é bem menor, né, galera, convenhamos. No mais é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha barato pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho